Hello guys! Professora Francis Lucas mais uma vez com você com os nossos tips and tricks, nossas dicas e truques. E hoje a nossa tip vai para uma coisa muito legal que é o used to. Primeira coisa, gente, vamos escrever de um jeito e falar de outro. Então ele escreve com D e não fala como está escrito. Ah, mas escreve com D. Não, não, não. Escreve com D e eu falo used to, used to, bem de levezinho, used to, used to. Então o que seria a used to? A used to é uma coisa que acontecia no passado, lembra disso, passado e que eu não faço mais. Por exemplo, eu, Francis, I used to live in Brazil. I used to live in Brazil. Eu costumava morar no Brasil. Eu morava no Brasil. Pode ser essa tradução também. I used to live in Brazil. I used to, I used to, I used to live in Brazil. Ele é um verbo como outro qualquer, regular com ED. Então se eu fosse fazer a pergunta, seria Did you, did you, did you used to live in Brazil? Did you used to live in Brazil? A mesma coisa. Did you used to live in Brazil? Mas Francis, por que tantas pessoas me spell? Ou seja, escrevem errado isso. Porque a pronúncia é igual, tanto na pergunta, quanto na resposta. Olha bem, ó. Did you used to live in Brazil? Did you used to live, used to live, used to live, used to live, did you used to live in Brazil? Aí eu respondo. I used to live in Brazil. A pronúncia é igual. Embora na pergunta não tenha o D, quando eu escrevo. E na resposta tenha o D. Mas a pronúncia é igual. Então, Fran, did you used to live in Brazil? I used to live in Brazil. Ele é um verbo como outro qualquer. Mas eu tenho que ficar de olho na pronúncia. I used to live in Brazil. I used to live in Brazil. Aí vai pela casa toda. I used to... O que eu costumava fazer, Fran? I used to... I used to... Que eu não faço mais. Ah, eu costumava andar de bicicleta. Então vai. I used to ride a bike. I used to ride a bike. Ah, eu costumava jogar vôleibol no Brasil. I used to play vôleibol in Brazil. Que é verdade. I used to play vôleibol in Brazil. Não faço mais. Ou seja, nowadays, I don't. Hoje em dia, não mais. No more. No more. So, did you used to play vôleibol? Did you used to play vôleibol? I used to play vôleibol. I used to play vôleibol. Ok? Aí vai pela casa. Did you used to? Did you used to? Did you used... Nem que não venha o verbo na cabeça, mas fica com a estrutura repetindo. Não adianta só entender. Aí parou. Entendi. I used to. I used to. Passado. Passado. I used to. Costumava. I used to. I used to. I used to. Aí eu pergunto. Did you used to? I used to. Did you used to? I used to. Tá? Entendi. Beleza. Beleza. Mas e agora, Fran? Se eu quiser falar de alguma coisa que eu estou acostumada a fazer agora. A sua vida mudou. Você está agora morando na Flórida. Coisas diferentes. O que que mudou? Então eu brinco com os anos que tudo que muda, tudo que a gente acostuma a fazer diferente, tudo que muda, entra no verbo get. Tipo assim, mudei, casei. I got married. I got married. Então tudo que muda, só pra gente lembrar. Outra tip. Vai lembrar. Então, eu acostumei a morar na Flórida. I got. I got. Não é bem leve. I got. Não. I got used to living in Florida. I got used to living in Florida. Opa! Para aí, Fran. Living. I got used to living. I am different. Yeah. I got used to living in Florida. Calma. Não tem nada de gerúndio. Lembra que eu já falei pra vocês que toda vez que tem ing, nem sempre tem a ver com gerúndio. Ando, indo, indo. Nem sempre. Eu não posso falar. Eu acostumei morando na Flórida. Mas em inglês eu falo isso. Não tem nada de morando. Mas é a estrutura que pede. Mas vamos pro nosso trick da Francis. O que, por que, Francis? Vamos lembrar assim. É porque tá rolando. É porque eu ainda moro na Flórida. Então eu tô morando ainda na Flórida. Tá rolando. Eu tô fazendo isso. É por isso que tem ing. Não é não. Mas é só pra gente lembrar. Então, eu acostumei a morar na Flórida. E eu tô morando. É o meu presente. É o que tá acontecendo. E NG de ando, indo, indo. Acontecendo. Então, eu acostumei. I got used to live in in Florida. I got used to live in in Florida. O mesmo used to. Used to. Used to. I got used to live in Florida. I got. I got. E o verbo agora é o nosso got. Então, se eu quiser falar, eu estou acostumando, como é que seria? I'm getting. I'm getting. Eu estou acostumando. I'm getting used to. Aí eu vou ver. Eu tô acostumando o quê? Eu tô acostumando o quê? Eu tô acostumando agora. Eu tô acostumando agora a tomar vinho tinto. É porque eu não tomava. Então, agora eu tô acostumando. Então, I'm getting used to drinking red wine. I'm getting. I'm getting. Por que I'm getting? Porque eu tô acostumando. I'm getting used to drinking. Drinking o meu hamburguer. Porque tá rolando o meu presente. Tá rolando agora. Agora, I'm getting used to drinking red wine. I'm getting. I'm getting used to drinking red wine. Então, eu estou acostumada. I am used to it. Eu acostumei. I got used to it. Por exemplo, Francis, você gosta de ar-condicionado? Sabe o que eu nem sei? Eu acostumei. Eu acostumei. Só que a gente fala assim, eu acostumei. Não. I got used to it. I got used to it. I got used to it. Acostumei o ar-condicionado aqui. I got used to it. I got used to it. Got it? Got it? Ok, guys. See you soon. Não esqueçam. Não esqueçam. Ah, entendi, tá? Porque tá rolando. Tem o ing. Não adianta, gente. Não adianta entender. Entendi? Bora repetir. Entendi? Bora repetir. Entendi, Francis. Então, repete. Tudo que eu estou acostumada a fazer. Estou acostumada a acordar cedo. I'm used to getting up early. I'm used to getting up early. Ai, estou acostumado já a dormir tarde. Para mim, não tem problema. I'm used to going to bed late. I'm used to going, going, repete, repete. I'm used to going, going to bed late. Porque se eu pensar, gente, em português, eu não vou dar o B, C, G. E eu vou errar. Então, tem que repetir. Não adianta só entender. Entendi? Bora repetir. Entendi? Bora repetir. Ok, guys. See you soon. Bye, bye. Não se esqueçam de me seguir no meu canal do YouTube. Se inscrevam lá. Ok, guys? See you soon. Tocca o sininho. Blim, 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 blim. Bye, bye.